A retenção de líquido nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo. Os nossos rins precisam de 800ml a 1 litro de água por hora pra filtrar. Por hora. Só que a gente tem água circulante. Você tem que tomar 1 litro por hora. Ele tem água circulante. Só que quando você entra no processo de desidratação, ele vai tirar a água de onde ele não tá precisando ali, porque não é importante. De onde? Músculo. Por isso que você fica molenga, flácida, pelancuda. Principalmente a galera que faz o quê? Excesso de aeróbio, dieta restritiva, e acha que pra tirar a retenção, toma diurético. e vem tomar água. Aí, meu amigo, é uma bomba de ficar pelancuda. Já era. Então a ideia é o quê? Bate a cota de água. Com isso vai melhorar? Tu vai melhorar a pele. Vai melhorar a celulite. Vai melhorar a prisão de ventre na mulherada. Cara, melhora tudo. Como é que tu monitora, tipo, o teu consumo de água, por exemplo? Tipo, tu enche um... Eu tenho três garrafas em casa de um litro e meio. Quando a Vincenzo perguntou o que tu tomava, tu respondeu água pra caralho. Água pra caralho. Água pra caralho. Verdade. Quando o perro targão é o bebê. Tanto é que eu tô na praia, por exemplo, bitch, onde eu tava. Aí eu olho pro barraco e ele faz assim, ó. Ele já traz quatro garrafinhos de 500ml pra mim. Ele já sabe o que é. Ele não acha que é cerveja. É, óbvio, né? Sacou? Ele não acha que é cerveja. Às vezes eu tomo uma cerveja. Eu faço assim, ó. Uma. Aí ele. Uma água. Eu digo, não, mas bebê. Então, assim, esse contexto é bacana. O que você tá mostrando pros outros? Mas tu monitora como? Tipo, tu tem um garrafão, sei lá. Todos os dias eu compro três garrafas de um litro e meio. Três garrafas de um litro e meio. E tu tem que matar e deu. Todo dia eu compro três garrafas de um litro e meio. Todo dia. Porque se eu deixo a mais lá, não vai ser a mesma coisa. Então eu ancoro essa dificuldade pra me lembrar do que eu tenho que fazer. Sacou? Literalmente tu sai e compra. É, no mercado. Todo dia. Porque daí tu sabe o que tu vai fazer. Exatamente. E aí eu sei que bati a cota. Porque acabou a água. Então eu tenho que comprar mais água. Então tá tudo certo. Bati a cota. Quando sobra água, eu digo, caralho, não bati a cota. Quando tu chega no mercado, o cara já, tipo, já sabe... Meu irmão, não tem perigo. Eu ia no mercado. Às vezes eu fui no mercado essa semana comprar pão. Eu voltei com água e sem o pão. Porque eu esqueci de anotar o que eu ia comprar. Caralho. Juro. De tão hábito. Quando eu vou no mercado pra comprar água, fruta, alguma coisa assim. Ou algo que tá faltando em casa. Uma coca zero, alguma coisa assim. Doce de leite. Uso pra caralho doce de leite como pré-treino. Pra cacete. Mais barato que pasta de amendoim e menos calórico. Pô, eu comprei pasta de amendoim e me fudeu de espinha, velho. Acho que é muito gorduroso, pô. É gordura pra caralho. A fonte de energia ali é gordura. Eu nem curti tanto assim, não, pô. Eu prefiro doce de leite mesmo. Ué, eu acho mais gostoso também. Bem mais gostoso. Porra, uma bananinha com doce de leite ali. Porra, velho. Pasta ser de amendoim, acho que é muito americanizado.